Aquele jeito, tô de lá, assim, e como que tá? Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui, vi você ebola Cê tá vendo? Se aproximar bem perto de mim que eu vou te mostrar Mais de 100, acelera nova, não é pista As menos 0-0 da mídia, tá sem paga essa nova conquista Acompanho o story de hoje, saque na agência e evoca Branca de neve, boca de couro, tá no prático, cheiro de novo Essa é pra nós roletar na quebra, para os que cê vão falar, sua merda Mas nós levando, tô pra tabela, onde que merece dar, minha ex? Jora pra ter outra vez, mas da putaria sou, ei Viva a lá virade, sou teu, viva a lá virade, minha ex Já era pra ter outra vez, mas da putaria sou, ei Acompanha a levada, nós alcançou, mas até sorriu Rota bem calculada, hoje nós acelerando em cá do Brasil Tô fudendo ela, louco, essa puta é de parir Não é foguete, mete em marcha, só mandar um presentinho É que nós não namora, devido ao horário Vivendo na madruga, é o turno milionário Faz o vale BM no óleo, hoje a life porca, separa o cantinho Foi na chapa, nós tapa negócio no lado dos bales, legalizando lindo Nós temos mais opção, nós até temos foguete bruto Pega a senha, não se assusta, não O sonho da filha do bacana é o tente Na cabine do motel, trajando um na taça Nós rasgamos nelas que nem papel, mas três pontos na casa Passa no baile de robô, eu acendei, ela sorriu Só pelo rum que ela aprovo, moto pra nós só se for mil Ela fica na chapa, aos pratos, que te dá condição Não te come, macho e vaga, sem compaixão Bandira gosta de se aventurar, volta na tag, pina esse rabão Essas loucas sai de lá, só pra sentar padrão Fica suave se me é insultar, já de hoje é noite, nada não Se quiser pode jogar, essa bula não vai lá Até gosto, mas não me importa mais Não suporto, mas prefiro a minha parte Até na hora de passar, na farra vou me perder Meu foguete, umas vina mais, é o mínimo pra esquecer Até na hora de passar, na farra vou me perder Meu foguete, umas vina mais, é o mínimo pra esquecer E como que tá? Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui, vi você rebolar Cê tá bem? Se aproximar bem perto de mim que eu vou te mostrar Mais de cem, acelera nova, nóis na pista As menos zero, zero da mídia Tá sem pra que essa nova conquista Dá uma atenção no mutouzão que o menor importou Noi tá passando igual vulto na quebra A cara das maldita não nega Sua atração entre as suas colegas Concorrência eu sei nunca serão Noi deu um piripaque na inveja Hoje é passado, noi tá avançado Andando de lado no Tesla Tá larica que é pra se perna Nessas fitas meu bonde não erra Na linhagem de maloqueiragem Nóis vamo vivendo na lei da favela Amiga ela nega Mas na madrugada ela liga pra mim Mete mal marra, mas muda de ideia Depois que ela toma uma dose de gin Procura alguém parecido comigo Pelo visto cê não encontrou Eu tô te vendo, não passa o batido Mas eu tô fingindo que cê nem ligou Conduzindo na madruga Os torpedão e as bazookas Mil e trezentas, sacamos sem placa Edição limitada, ralando nas curvas Pode ir pra minha ex caputa Torce até pra eu cair na fuga Mas a que não a conhece na palma Pilota com calma, não é não se assusta Cê tá bem só pra se aparecer Querendo ganhar mídia Descobri pela sua amiga Vai continuar chorando à toa Porque não tem mais vínculo De a minha vida George off exalando perfume Na meca das novas com ciclo bandido Mas você não gosta mais de mim O vazio recomponho com as primas A madruga tá mó traçoeira Tô vivendo solto O gin pra minha média Embalado várias lindas Esperando o tonto Cantando a regente Sorrajada de pentão Jelly vena fica chique Com gelo no coração No copo dela tem um risco Cê tá bem? Faz tempo não te beijo aqui Vi você ebola Cê tá bem? Se aproxima bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de cem Acelera nova nova pista As menores era o zero da mídia Tá sem placa essa nova conquista E como que tá? Cê tá tremendo musim E como que tá? Cê tá tremendo musim A CIDADE NO BRASIL